Bom dia, pessoal! Como vai vocês? Tudo bem? Feliz 2021 pra nós aí mais uma vez. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu cantinho que eu fiz para dar as aulas online. Nós vamos fazer aulas online ainda, né? Ainda estamos no ensino remoto. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do cantinho aqui que eu fiz pra poder dar essas aulas de uma forma mais lúdica pra criança e pra não sair da rotina escolar. Vou mostrar, vem comigo, pessoal. Esse é o meu painel que eu tive que ajustar, assim, fininho, que é pra caber no vídeo, né? Minha cadeira, minha mesa, aqui um suporte. Depois eu vou mostrar o outro suporte pra gente poder gravar as aulas na horizontal. Temos aqui o calendário. Todos os dias a gente tem que ser feito com as crianças. Quantos somos? Aqui é um palitinho, né? E coloca o nome. A sacolinha verde pra quem vê, a sacolinha vermelha pra quem ficou ausente. E aqui nós temos o tempo, né? Ele é feito com pregadores, ó. Aí você vê com as crianças como é que está o tempo, né? Coloca aí, hoje tá ensolarado aqui em Brasília. O bem-vindos, né, gente? Não pode faltar. E o parabéns. E aqui embaixo eu vou colocar a listinha com as crianças. E cada vez que uma delas fizer aniversário, eu vou colocar o nome dela aqui. Então, aqui, gente, ó. Temos o Quequel, que me ajuda nas aulas. Ele tem essa carinha de travessa, mas ele é muito bacaninha, viu? Muito joinha. Ele me ajuda muito nas aulas, né? Isso mesmo, Quequel? Vou mostrar pra vocês já, já, como é que fazemos com ele. Então, gente, aqui tem uma latinha do Seu Lobato, que eu gosto de cantar a musiquinha do Seu Lobato com as crianças. Essa aqui é a minha latinha. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem o rostinho dele. Olha aí o Seu Lobato. E aqui há algumas coisas que eu vou precisar durante as aulas. Esse aqui é um livro que eu fiz pra dar aulas também. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Aí aqui tem várias historinhas. Que a gente pode tá passando, guardando. Ó. Tem folclore. Tem várias historinhas, tem parlenda, dependendo do que a gente vai trabalhar. Então, esse livrinho fica bem aqui guardadinho também. Aqui, eu sempre peço aquele alfabeto móvel, que tem um vídeo lá no YouTube falando como é que a gente pode trabalhar com ele todos os dias. E temos também a nossa chamadinha de mesa, né? Que é com o alfabeto completo. Formas geométricas, números. E o nome da criança completa pra ela colocar na mesinha. Eu pedi pros pais fazerem, né? E colocarem o alfabeto sempre à disposição das crianças. Gente, esse aqui é o suporte que eu falei com vocês de PVC. Que é pra gravar as aulas na horizontal. Eu coloco o celular aqui e gravo na mesa sem aparecer, só com as minhas mãos. Ele foi todo feito de cano de PVC e tem lá no nosso canal como eu fiz, ok? Bem... Pessoal, basicamente, é esse meu cantinho. E agora nós vamos lá ver o que que o Quequel tá aprontando, tá? Só um minutinho. Pessoal, não tô aprontando nada, não. Eu tô muito feliz porque as aulas começaram. Eu tô muito feliz com vocês, viu? E olha só. Bom dia, Grupo Brincando Se Aprende! Olha só, eu quero desejar pra vocês um feliz 2021 com muita saúde. E quero dizer pra vocês que isso tudo que tá acontecendo nas nações vai passar. Se Deus quiser, né? Enquanto isso, nós vamos sendo felizes aqui. Fazendo nossas aulinhas. Brincando com as crianças. Não é verdade, gente? Não é verdade? Vamos deixar a tristeza pra lá. Vamos dizer não para a tristeza, certo? Um beijão pra vocês. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, hein? Eu também vou dar aula, viu? Pode crer. Então, esse é o Quequel. E ele me ajuda nas aulas online. Beijos. E aí E aí